Salve, salve rapaziada, desde já um salve pra geral, uma boa tarde especial do amigo parceiro de boy Galera é o seguinte, quero aqui somente agradecer o meu amigo Rodrigo, né? Amigo e parceiro Rodrigo aí, pela honestidade dele Vocês lembram que eu gravei uma live de um frango que eu tava dando pro cara começar a raça, né? Ele havia viajado e teve que desfazer da raça dele Quando voltou pro cara começar comprando refugio é difícil Então o cara que voltou aí, né? Um cara humilde, simples, ele não tinha condições de me comprar o frango E eu acabei doando o frango pra ele começar, só exigir que ele me devolvesse aí dois casais De um a dois casais, né? Do primeiro não, mas do segundo pro terceiro cruzo E ao cruzar ele tirou essas máquinas aí, ó Do segundo cruzamento e me deu dois machos e uma fêmea Eu botei junto pra desocupar o espaço, eu dei o pacói pra ele Né? Que eu planejava comer futuramente, eu dei pra ele Pra desocupar porque eu não tinha espaço pra colocar E coloquei junto os três E o danado matou a irmã Matou a irmã e eu fiquei com os dois Aí hoje eu crio o solto, por isso que ele tá nessa agonia de se soltar aí Esse vídeo é pequeno e curto Só pra agradecer o meu amigo Rodrigo aí, beleza? Muito obrigado Rodrigo Um abraço, fica com Deus e vai dar tudo certo pra você Na sua nova criação, se Deus quiser Fica com Deus